O Rio Grande do Sul responde por 70% do arroz produzido no país, com um terço dos municípios dependendo diretamente da oricicultura. Com atraso no plantio devido à chuva e com a estiagem no fim do ciclo, a produção deve ficar semelhante à do ano passado, quando houve redução. A estimativa está em 7,1 milhões de toneladas, com queda de área plantada, 1 milhão de hectares para 940 mil hectares. O arroz vem perdendo espaço para a soja. Dos nossos produtores, 70% dos arrozeiros estão com a soja dentro da propriedade, então ela está presente e à medida que o produtor vai conhecendo a cultura, evoluindo em produtividade, ela vai ganhando mais espaço. Esse ano a projeção era de 330 mil hectares de soja em rotação com arroz no estado. Para mostrar que é possível consorciar soja e arroz com renda e produtividade e o uso de tecnologias e sustentabilidade, lideranças do setor apresentaram as atrações da 30ª abertura oficial da colheita do arroz, que acontece de 12 a 14 de fevereiro na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, sul do estado. O título principal da abertura este ano é Intensificação para Sustentabilidade, então é exatamente este processo de busca de alternativas e busca de soluções aí para diminuir custos e consequentemente trazermos renda para a atividade. Um dos principais desafios da lavoura arrozeira são os custos de produção. Durante a abertura da colheita, devem ser apresentadas tecnologias que podem baratear a atividade em até 15%. A grande novidade é este sistema de irrigação por aspersão com pivô, tanto para soja quanto para arroz, e o aproveitamento de área com integração lavoura-pecuária, além de novos defensivos e genética em cultivares. Mas normalmente elas são relacionadas a principalmente qualidade do grão, que é o forte da Embrapa Clima Temperado, mas também a questão de produtividade e de tolerância ao acamamento. Serão 34 vitrines tecnológicas oferecidas por 70 empresas expositoras. São esperados 7 mil visitantes, que poderão ver de perto a força que, apesar das dificuldades, o arroz ainda tem. O produtor tem que sair da monocultura na medida do possível e de acordo com as características das suas propriedades. Então, trazer a soja junto com a pecuária, em conjunto com o arroz. E, consequentemente, quando você tem esta troca de culturas, você tem uma redução no custo do arroz de 15% após a soja e um aumento da produtividade de 10% a 20%. O foco da Federa Arroz é este, é a busca de alternativas e a busca também de novos mercados, que é um trabalho muito forte que a entidade faz. Obrigado. Obrigado.